Opa, bom dia! No vídeo de hoje nós vamos fazer uma coisa que é super normal aqui no YouTube. Hoje nós vamos romper o Minecraft, do mesmo jeito que nós rompemos naquele vídeo. Mas é isso aí, nem era pra eu aparecer aqui no começo desse vídeo kkk. Mas já que eu estou aqui, vamos dar aquela mendigagem? Deixe o seu like aí embaixo para ajudar o canal a continuar crescendo. E se inscreva aí também, pois ajuda demais. Mas é isso aí, bora pro vídeo. Agora uma palavra do nosso patrocinador. Este vídeo está sendo patrocinado pelo jogo World of Warships. O jogo World of Warships é um jogo totalmente gratuito para o seu PC. O jogo é sobre batalha naval, onde você pode navegar com o seu barco e destruir as embarcações dos seus inimigos. O jogo possui mais de 40 mapas exclusivos com clima dinâmico, sem contar os novos efeitos de água e texturas impressionantes que tornam os mares do jogo praticamente indistinguíveis dos reais. O jogo conta com mais de 400 navios. Entre eles se encontram os navios que foram usados na Primeira e na Segunda Guerra Mundial. Mas além deles também estão os destroyers, porta-aviões, cruzadores, navios de guerra e até mesmo submarinos. O jogo tem novos conteúdos lançados todos os meses, sejam novos navios, nações no jogo, cosméticos ou até classes de navios. Ou seja, você sempre pode contar com novas experiências de jogo todos os meses. Quando você for jogar essa belezinha, você tem a opção de jogar no modo multiplayer, em uma divisão com seus amigos. Mas se você for um lobo solitário, assim como eu, também tem a opção de jogar sozinho. E para você que não tem PC, não se preocupe, o jogo também está disponível em consoles. Então o que você está esperando? O link para você baixar essa maravilha de jogo vai estar aí embaixo na descrição do vídeo. E quando você estiver baixando o jogo, não esqueça de colocar o código FAIRE. Para você ganhar um enorme pacote inicial, use esse código para ganhar 200 dobrões. O navio Premium USS Texas, 20 camuflagens de fogo inquieto, 1 milhão de créditos e 7 dias de conta Premium. Olha! Então não perca mais tempo e venha logo fazer parte dessa incrível comunidade. E aí E aí O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?